Alô, Campina Grande! Vai começar o maior e melhor São João do Mundo! E a gente veio aqui para gravar a cidade de Campina Grande, mostrar como é que estão as coisas e mostrar tudo isso para vocês. Estamos exatamente na entrada da cidade. Eles já colocaram aqui a plaquinha do maior São João do Mundo. Eu digo que é a mesma placa do ano passado. E vamos mostrar exatamente como está a cidade nesse momento. Hoje faltam cinco dias para a abertura oficial do São João, que vai acontecer no dia 29. E o conteúdo principal desse vídeo é mostrar a vocês as novidades. E o que são as novidades desse ano? O Parque do Povo, minha gente. O Parque do Povo esse ano está diferente. E é isso que eu vou mostrar. A cidade já está toda enfeitada. Na verdade, se enfeitando para o São João. A gente está bem aqui na entrada da cidade, como eu mostrei a vocês. É um giradouro ao contorno, quem vem de João Pessoa, subindo a BR. Tem as plaquinhas de identificação para o Parque do Povo e para o centro da cidade de Campina Grande. E é para o Parque do Povo que a gente vai agora. Porque tem muita novidade em relação ao Parque do Povo esse ano. Existe uma reforma. Eles estão fazendo essa reforma agora. O Parque do Povo vai ficar maior. E a gente vai acompanhar essa obra para saber o que é que nos espera no São João. A gente está saindo da entrada da cidade agora e está indo em direção ao Parque do Povo. Já dá para notar que as estruturas estão sendo montadas. Aqui, por exemplo, eu acho que é o Parque de Artesanato que é feito todo ano. Em João Pessoa no começo do ano e em Campina Grande na metade do ano. Você também pode ver que a rua já está começando a ser decorada. Ou essa já é a decoração total. Não tenho certeza. A gente está exatamente em frente ao Partagem Shopping. Que é o shopping da cidade mais conhecido. E daqui saem os blocos de Ivete Sangalo e de Belmarque. Que puxam blocos com trio elétrico. Saindo exatamente daqui na época de São João. Então esses blocos saem daqui e vão até perto do Parque do Povo. Você vê que as ruas já estão bem decoradas. Essa cidade já respira o São João. E a gente vai circular para saber como está esse preparativo das festas. A gente está dando uma volta aqui na cidade, exatamente no Açudo e Velho. Inclusive esse é o percurso dos blocos que saem do Partagem que eu falei. Ivete Sangalo e Belmarque que puxam seus trilhos. Eles passam aqui ao redor do Parque do Açudo e Velho. E aqui a gente vai passando. Aqui está o Museu da Cidade. É um cartão postal também. Você passa e ele fica em um lugar muito bem posicionado. Tem uma fotografia muito bonita. E a gente segue para o Parque do Povo para saber como é que estão as coisas por lá. Vai gravar o Parque do Povo porque é a grande novidade do São João desse ano. Mas eu não vou sozinho. Eu estou muito bem acompanhado. Bora galera! São dois monstros. São dois monstros. Tácio, Adventro e Elir na Paraíba tem. Ambos mostram muito conteúdo do estado da Paraíba. E eu vou deixar que eles mesmos falem deles. Porque são dois monstros. E aí Tácio, como é que vai ser a preparação para o São João? Pessoal, é o seguinte. A gente viajou, veio de longe aqui para Campina Grande para mostrar para vocês. Os preparativos, os primeiros sinais do São João que vocês vão chegar por aqui na quarta-feira e encontrar. Então, hoje a gente vai dar aquela voltinha básica. Talvez a gente consiga entrar em alguns locais. Talvez não. Mas o que vale é trazer emoção para vocês. E aí Elir, preparada para o São João que aqui Campina Grande oferece? Gente, eu estou ansiosa para descer, para ver como é que está o Parque do Povo. Estou ansiosa. A gente viajou contando os minutos. Eu estou ansiosa para o São João, com certeza. Eu virei mais para o finalzinho na época do São João mesmo. Porque eu estou com viagem marcada. Mas se você está vendo esse vídeo, não pode deixar de vir aqui. Porque São João, o maior do mundo. É onde, gente? É onde? Aqui em Campina Grande. Bora-se embora. A gente já está chegando agora aqui pela parte de trás do Parque do Povo. A estrutura de palco já está sendo montada. Vejam que ela é uma estrutura de palco maior do que a do ano passado. Bem mais estruturada, aparentemente. A gente vai ver a parte de frente. Na verdade, eles mudaram o lugar do palco. Não era desse lado. Então, a gente vai tentar entrar e mostrar como é que está isso aqui. O pessoal já está trabalhando. Muita gente trabalhando ao redor. Eles não param. Está vendo? Estão botando a ornamentação. Estão fazendo a parte estrutural. A montagem do Parque do Povo está a todo vapor. Bombeiro, equipe de segurança. A roda de gigante, eu já vi que mudou de lugar. Que o ano passado ficou do lado direito aqui. Só para lembrar você. Quando eu chegar lá, eu vou mostrar exatamente como era e como é que ficou isso aqui. Porque o palco mudou completamente de lugar. O palco era do outro lado. Era exatamente ali na cabeceira. Então, pessoal. De cara, a primeira novidade do Parque do Povo é essa aqui. Para quem veio o ano passado e veio pelo acesso de trás do palco, era exatamente aqui. O Parque do Povo montava o palco principal aqui. E a estrutura do palco e a apresentação ficavam viradas para lá. Ou seja, esse ano, a grande novidade é a ampliação do Parque do Povo. Eles compraram algumas casas, destruíram as casas e ampliaram o Parque do Povo. Com isso, qual é a novidade? O palco, que antes era armado aqui, foi para o outro extremo do Parque do Povo, lá no final. E toda a estrutura que era montada no final, que eram os restaurantes, vieram para o começo do parque que é aqui. Então, para quem veio o ano passado e quem vem esse ano, a estrutura dentro do Parque do Povo é completamente diferente. Uma coisa que já me chamou a atenção também. Essa rua de acesso que tem aqui, que está mostrando agora no vídeo, logo no começo, tinha um parque montado do lado esquerdo, que era a Roda Gigante. Porque essa Roda Gigante dava acesso visual ao palco principal. E eu já vi, quando a gente passou ali de carro, que a Roda Gigante foi montada no meio do Parque do Povo. Então, assim, tem muita novidade dentro desse parque. A gente vai tentar entrar e mostrar tudo a vocês. Aqui, a gente já tem uma novidade. Tem um túnel que está sendo ligado exatamente na saída do Parque do Povo, onde os carros estão passando aí, que liga esse novo parque aí, que é o Parque do Açú de Novo, que se chama Parque Val do Cruz. Esse túnel vai ligar todo esse complexo dos dois parques e deixar a área de evento muito maior, com uma circulação maior. A ideia é que a área do Parque do Povo seja ampliada, para que a circulação das pessoas possam correr também no Açú de Novo, no Parque do Açú de Novo. Isso vai deixar a área do Parque do Povo absurdamente mais confortável, porque haverá uma circulação de pessoas nessa área verde, que vocês estão vendo, muito maior, porque antes não era usada. E agora essa área será usada. Vamos se situar, né? Exatamente aqui nesse estacionamento, junto com aquela outra área que está ali, essa aqui, cadê? Essa aqui, atrás do caminhão, era onde eram montados os parques. Essa rua inteira ficava fechada, eu acho que ela vai ficar também, e o Parque do Povo está desse lado. Como é que funcionava? Vou virar a câmera aqui para facilitar a nossa vida. O parque, o palco principal ficava aqui, e aqui tudo era a pista onde era a apresentação dos shows. Do lado esquerdo, o ano passado, era o camarote, que ia até mais ou menos à altura dali. E ele foi dividido pela metade aqui, a metade do lado esquerdo era uma área privada, a metade do lado direito era um acesso para a população. Então ficava uma faixa muito pequena, e isso foi uma grande polêmica o ano passado. E agora o palco principal, que era aqui, foi lá para o outro lado, e eu vou mostrar a vocês. Hoje, como vocês podem ver, a parte cenográfica está sendo montada aqui, porque provavelmente serão os restaurantes que serão montados desse lado. E a gente vai circular para mostrar essa parte de montagem de estrutura. Você vê que é uma estrutura absurda para montar isso aqui, mas já tem cara, já tem cara de parque. Vamos para mais atualizações aqui. A única coisa que não vai mudar esse ano é a pirâmide, porque ela é fixa. Não tem como mudar. Mas essa parte do lado direito, meu lado direito aqui, virou tudo restaurante, que era a parte das apresentações dos shows. O lado esquerdo, que eram os restaurantes, vai ser a parte da apresentação do show. Então teve exatamente essa mudança. O show foi para lá, e os restaurantes vieram para cá. Então é uma grande novidade para o Parque do Povo esse ano. A gente está fazendo essa gravação pela lateral do parque, porque não conseguiu entrar. Mas dá para ter uma dimensão muito boa. Aqui é a pirâmide do Parque do Povo, que é onde acontecem as apresentações de quadrilhas juninas, as apresentações típicas que normalmente acontecem nessa época dos festejos. Aqui não muda, porque é uma estrutura fixa do Parque do Povo. Então ela continua do mesmo jeito. Ela é exatamente na metade do parque, só que com a ampliação do Parque do Povo, que é essa parte do lado esquerdo, que a gente está indo para lá, deixou de ser exatamente a metade. Ela ficou um pouquinho mais para a direita, porque o parque ganhou uma área maior. Imagens exclusivas! Muito obrigado! Muito obrigado! Muito obrigado! Imagens exclusivas do Parque do Povo agora para vocês. Aqui a pirâmide está ali, como eu já mostrei, a decoração já está sendo montada. A roda gigante, que antigamente ficava desse lado esquerdo, foi para esse, agora está dentro do parque. Então essa é uma novidade também. E a gente vai circulando para ver um pouco mais como está a estrutura. Tem mais estrutura aqui já sendo montada, a roda gigante aqui. E essa parte aqui deve ser os bares, já é o acesso do palco, que o ano passado, isso aqui eram os restaurantes. Então a estrutura do palco ficou maior. Vou tentar mostrar aqui. E o parque está bem montado do lado de cá. Vamos lá! E chegamos agora aqui no local onde vai ser as festas, propriamente dito, os shows. O palco está enorme, bonito, está ficando bonito demais. Tem um telão. Essa área da rua de acesso também fica livre para as pessoas assistirem o show. E a área de show, aparentemente, é muito maior do que a do ano passado. Você vê que ela é mais ampla no sentido de larga. O ano passado ela era um corredor. E a metade da estrutura ainda foi tomada por causa dos camarotes. Tem vídeo meu aqui, se vocês quiserem fazer esse comparativo, dá para ver. Mas esse ano, o palco ficou aqui, desse lado, maior. E a área mais larga e maior também. Então, assim, pela projeção do que foi dito, haverá muito mais espaço para a população vir curtir o São João do Capina Grande. E eu quero saber de vocês o que vocês estão achando dessa estrutura nova. Saber se realmente com essa mudança vai ser melhor. Ninguém sabe também como é que vai ficar a questão dos camarotes, né? Que o ano passado foi uma polêmica. Colocaram muitos camarotes e aí tomaram muito espaço para a população, propriamente dita, assistir o show. Eu acho que esse ano eles fizeram diferente, não sei, mas vamos tentar mostrar aqui, ó. Bom, aqui é o museu. Vou passar aqui para mostrar a vocês um pouquinho também. E olha como é bonito isso aqui. E você deve estar se perguntando como é que eu chego em Campina Grande para curtir um evento deste tamanho e dessa magnitude? Porque Campina Grande é o maior São João do mundo. Existem várias opções para você vir para cá. O aeroporto de Campina Grande é uma das opções, vou botar as imagens aqui, ele é um aeroporto novo que está com volume de voos absurdo em relação aos anos anteriores. É uma das opções para você que não é da cidade e está vindo para cá de lugares mais distantes, tem a opção de João Pessoa, Campina Grande, Recife e Natal. Sendo Campina Grande a melhor opção porque você já cai dentro da cidade do forró. Outras opções que você também tem é vir de ônibus através das cidades por perto como Recife, Natal, João Pessoa e todas as regiões que estão por perto. E existem várias cidades que colocam na sua programação algumas pessoas para fazer aqueles bate e volta, como João Pessoa tem muito disso. Então tem blá blá cá, Uber, ônibus, vans, a opção não falta. Então se prepare, se estruture, venha para Campina Grande, venha dançar um forrozinho, comer um milho, dá um cheirinho em cangote porque esse aqui está bom demais, menino. A pausa para o almoço e um dos lugares mais tradicionais de Campina Grande para se almoçar é o Bado Cuscois, que também tem uma filial em João Pessoa, algumas polêmicas envolvendo ela, mas a gente vai almoçar por aqui hoje. O Bado Cuscois é um bar que também tem eventos, tem muita gente circulando por aqui, grande, estruturado, tem show que acontece por ali e hoje a gente vai almoçar por aqui. Ava antes e colocava, mas o Tassu já começou, então tudo bem. Aqui a gente parou no restaurante dos tradicionais, o cara está fazendo um serviço aqui, comer uma picanhazinha, uma carne e o bar é super estruturado, como vocês podem ver, tem muito espaço, aqui também acontece em shows, alguns eventos, faz parte da programação do Campina Grande, né? Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, dá para se situar um pouco na estrutura do Parque do Povo, o Parque do Povo realmente esse ano vai ficar mais bonito, ele sempre fica bonito e assim que o São João começar, eu volto aqui para mostrar as novidades, circular por ele funcionando, serão 32 ou são 36 dias de festa, vocês vão curtir o Parque do Povo, vocês vão curtir o São João do Campina Grande, tem muita coisa acontecendo na cidade, eu acho que vale a pena você vir visitar, se inscreve no canal, vou tentar fazer uma cobertura massa do São João esse ano, se inscreve, deixa o like, compartilha, comenta o que vocês acharam da estrutura que vocês estão vendo e até o próximo vídeo. E aí Amém. Amém.